Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe da Silva Prado e em virtude da data de hoje o vídeo é voltado à celebração da promulgação da Constituição Cidadã, a saber a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, que completa hoje 28 anos de idade. E o vídeo faz-se relevante em virtude do Brasil já ter passado, já ter apresentado diversas constituições de caráter ainda ditatorial, como foi a de 37 que instaurou o Estado Novo de Getúlio Vargas, ou como foi a de 67 no governo Castelo Branco, início ainda do período que ficou conhecido como a ditadura militar brasileira, ou ainda a Constituição da Mandioca de 1824, constituição esta de caráter censitário restringia, por exemplo, o voto a determinados grupos elitizados da sociedade, admitir escravidão, entre outras coisas. Então, as minhas palavras aqui são no sentido de agradecimento ao eminente constituinte, assim, otorgado pela população nos anos 80, que trabalhou e garantiu diversos direitos, expôs na Constituição. O artigo 5º é um artigo que é referência mundial em se tratando de direitos e garantias em ordenamentos jurídicos. fez também questão, a nossa Constituição é uma Constituição rígida, veja, só é admitida mudança por meio de emenda constitucional, ainda conforme coloca o artigo 60, salvo engano, parágrafo 4º, não será objeto de emenda constitucional proposta tendente a abolir o voto secreto, direto, universal e periódico. Ainda coloco o legislador que não serão reduzidas em hipótese nenhuma garantias e direitos individuais por emenda constitucional. De qualquer forma, nesse primeiro momento, agradeço e elogio o texto da Carta Amália. Aproveitando o ensejo, farei um breve panorama das Constituições no Brasil. Vamos comentar um pouco sobre cada uma delas e ver como foi caro à sociedade, como foi caro à sociedade, o conteúdo hoje disposto no ordenamento jurídico brasileiro na lei maior, naquela que norteia, que dá diretrizes e orientações a todos os outros diplomas legais. Começo pela primeira Constituição. Não é um pleonasmo porque eu poderia começar pela segunda. Eu começo comentando a primeira Constituição. Dois anos após a independência do Brasil, em 1824, vem a Constituição da Mandioca. A Dilma, provavelmente... Não, esquece isso, bobagem. É que eu me lembro, eu não tive como não lembrar. Aquela saudação da Mandioca, aquilo ali foi meio bizarro. Mas a questão é que a Constituição de 1824, por mais que a gente considere um grande avanço para uma sociedade, a previsão de diplomas legais, a existência de diplomas legais, porque é, de fato, haja vista que grande parte da história do homem é ausente de diplomas legais. Apesar de considerarmos como um avanço a própria elaboração da Constituição, essa Constituição, percebe, ela admitia, por exemplo, que as então ordenações do reino português, as ordenações filipinas, manuelinas e afuncinas, entendessem que um indivíduo poderia ser considerado uma coisa. O regime de escravidão era regido pelo direito das coisas. Então você tinha seres humanos sendo tratados como coisa, ou ainda, seres coisificados. Algo extremamente atrasado. A escravidão no Brasil demorou, acabou tardiamente se comparada a outros países, e acabou por uma questão de interesse puramente financeiro. junto à Inglaterra, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o tema do vídeo, senão vai ficar mais longo ainda, e minha ideia é que não seja tão longo. Ainda da de 1824, a gente tem falando de educação. Eu não me lembro agora o artigo, mas a Constituição de 1824 trazia em seu conteúdo, por exemplo, que a instrução primária era gratuita. Veja a de 88, que fala sobre educação. A de 88 fala da educação obrigatória gratuita, e não só da gratuidade da educação. Não entrarei no mérito aqui também de discutir se a educação obrigatória é boa, se é ruim, se isso é feito para manipular o pensamento. A questão é que o sujeito vai para a escola. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para tentar resolver algum problema. É o estudo, é a educação. Avançando, Constituição de 1891, já de caráter republicano, porém, com militares no poder. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a saber, os dois primeiros presidentes da República Brasileira. Que era, inclusive, o Marechal Deodoro era contra a República. A história é muito curiosa. A Constituição de 1891, em um certo sentido, representa um avanço para a sociedade brasileira, porém, não satisfez, por assim dizer, a vontade plena, não satisfazia as garantias e direitos fundamentais que hoje percebemos na Constituição cidadã. Dando continuidade, em 1932, ou seja, dois anos depois do golpe de Getúlio Vargas, teve a Revolução Constitucionalista de São Paulo, do Estado de São Paulo, juntou as suas forças contra o governo federal para que este elaborasse uma Constituição e garantisse ao menos direitos aos cidadãos. Porque Getúlio Vargas reprimiu direitos ao se colocar no poder em 1930. Dois anos depois, São Paulo vence, moralmente. Perdeu, perdeu na luta armada. Não vou aqui ficar falando que perdeu porque lutou com 35 mil homens contra 105 mil do governo federal. Não vou falar que perdeu porque teve traição de alguns estados que se diziam amigos de São Paulo, mas que na hora H não compareceram. Não vou dizer que perdeu porque não tinha uma frota de aviões como tinha o governo federal e assim por diante. Porém, o que interessa para a gente é que em 1934 teve uma Constituição. Essa Constituição de 1934 teve vida curta, porque em 1937 já foi Getúlio Vargas de novo, caráter ditatorial. O governo de Getúlio, paradoxalmente, não sei se esse é o melhor termo, mas vou utilizá-lo. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que ele cria a consolidação das leis trabalhistas, ao mesmo tempo que Getúlio se preocupa, portanto, com o sujeito da classe baixa e classe média do país, ele apresenta um regime de caráter quase nazifascista aqui no Brasil, inclusive aliando-se ao longo da Segunda Guerra Mundial com grande dificuldade com o Franklin Delano Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos. O governo de Getúlio, pela Constituição de 1937, mais se assemelhava ao governo nazista, que é o governo republicano de Franklin Delano Roosevelt. O republicano que eu falo aqui é republicano democrático, não é em relação ao partido. As palavras eu já expliquei em outro vídeo, que são origens etimológicas diferentes. Democracia é do grego e república é do latim. Res pública, democracia. Bom, de qualquer forma. Em 1945, Getúlio sai. Resolve sair, inclusive lança aquela campanha gigantesca para que ele volte. De fato, ele consegue voltar em 1951. Período este que ele funda a empresa hoje, destruída pelo PT, fundou a Petrobras em 1953 e se matou Getúlio Vargas em 1954. Eu estou indo muito para a parte histórica, eu quero ficar mais nas constituições. Mas o que acontece? Esse período, esse íntere, a Constituição foi mudada novamente, em 1946, logo quando da saída de Getúlio do poder. Esta Constituição de 1946 é importantíssima, porque ela instaurou, inaugurou um período democrático semelhante ao que vemos, observamos hoje. A Constituição de 1946. Algumas diferenças, é claro, mas inaugura um período muito importante, que é interrompido por sua vez em 1º de abril de 1964. Os militares mudaram a data do golpe para março, em virtude do 1º de abril ser o dia da mentira, por causa daquela questão. A origem histórica do dia da mentira que você sabe, porque estudou a mudança de calendário, calendário gregoriano, então você já conhece. Veja, então, o período democrático de 1946 a 1964, menos de 20 anos, menos de 20 anos de democracia no país da Jabuticaba. Em 1964, inicia, se inaugura o período militar, de acordo com a maioria esmagadora dos historiadores. Há quem defenda que o período da ditadura foi menor, mais curto. Por quê? Ah, porque o AI-5 que começa a ditadura e a eleição para governador voltou no início dos anos 80, e não só em 85, quando entrou Tancredo e morreu. Tudo bem, mas vamos pela maioria que fica mais fácil. Inaugurado o período militar de 1964, e logo em 1967, temos uma nova Constituição. Perceba que a Constituição de 1967 é elaborada no momento de ditadura militar, então não espera-se muitas previsões de direitos e garantias fundamentais. Ainda, os atos institucionais subsequentes à Constituição, e o mais famigerado é o ato institucional número 5, aquele da censura, de 13 de dezembro de 1968. Inclusive, quando o deputado Márcio Moreira Alves dá o seu discurso no Congresso Nacional, que não agrada aos ditadores, então governantes do país. E em 69, saiu uma emenda constitucional. Se você tinha essa dúvida, já vai tirar agora. Saiu uma emenda constitucional, foi elaborada, melhor dizendo, foi elaborada uma emenda constitucional, admitida pelo ordenamento jurídico, então, vigente, que o conteúdo da emenda de 69 é exatamente a reprodução da Constituição de 67, com a inclusão dos atos institucionais. Ou seja, é um bloco de constitucionalidade contra o cidadão. Ao invés de você ter um bloco de constitucionalidade como a gente tem hoje, com o pacto da deficiência, o decreto 6949 equiparado à Constituição Federal, sendo parâmetro, você tinha a Constituição e os atos institucionais. Todas as previsões de censura, bipartidarismo, entre outras repressões. Nos anos 80, com o retorno, ainda que paulatino para o governo, com essa transição para o governo democrático, liberando, por exemplo, a eleição direta para governador, em 82, salvo engano, em 85 foi indiretamente eleito Tancredo Neves, que por sinal morreu. E entrou um sujeito chamado Zé Sarney, que fez um governo absurdamente ruim em se tratando da parte econômica. Tivemos uma série de planos econômicos no final dos anos 80, foi um momento terrível. Pasta da Fazenda com Delfim Neto declarando moratória unilateral, plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado 1, Cruzado 2, Cruzado Novo, uma catástrofe atrás da outra. Em 88, eleitos e constituídos da forma devida, os congressistas eleitos, os constituintes, elaboraram a nossa Constituição. A que temos hoje, a carinhosamente apelidada Constituição Cidadã. Eu fico por aqui no vídeo e recomendo muito a leitura da Constituição, do artigo 1º ao 250, leia de cabo a rabo. Leia o 242, você vai descobrir do Colégio Dom Pedro II, esse que agora está admitindo que os meninos usem saia e assim por diante, está uma discussão acerca da questão de uniforme, da questão de gênero. Dom Pedro II, o Colégio Dom Pedro II está na Constituição Federal, leia a organização do sistema judiciário prevista em lei. Leia o artigo 5º e seus 78 incisos, garantindo, entre outras coisas, ampla defesa, contraditório, razoável duração do processo, liberdade de manifestação do pensamento, igualdade na devida proporção entre homens e mulheres, livre culto religioso, crença, livre direito de ir e vir, entre tantos outros direitos e garantias assegurados neste artigo. Direitos sociais do artigo 6º, saúde, educação, lazer, moradia, entre outros. Artigo 7º, que versa sobre trabalho, direito trabalhista, reiterando consolidações do entendimento doutrinário acerca do assunto, agora previstas na Constituição, veja o peso destas normas, a força, o vínculo, quando ela vincula as normas do judiciário. Então eu fico por aqui elogiando o Constituinte de 88 e recomendando a leitura da Constituição como um todo, que aliás eu tenho ela aqui, veja só, olha o tamanho da Constituição. Ela para uma Constituição pode ser considerada grande, mas pelo livro aqui da ASP, ela tem 209 páginas, 209. Poxa, você já leu mais de 209 páginas na sua vida? Dedique-se, dedique-se à leitura da Constituição, dedique-se. Então fica meus cumprimentos ao Constituinte e espero ter enxergado um pouco do direito em você. Muito obrigado se assistiu até aqui, deixe seu joinha se gostou, se não gostou, joinha ao contrário. E por favor, se possível, fundamente, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E quanto à dispersão, eu sei que eu viajo um pouco. O pessoal fala às vezes que eu não sou muito direto, eu sei que não, mas é que eu vou lembrando de fatos históricos, eu sou assim, eu vou comentando dessa forma. Inclusive aqui no YouTube você pode parar o vídeo e voltar para me ouvir. Se você quiser, você pega o panorama histórico de novo, junto com a norma que eu comentei. É o meu jeito. Agradeço muito a atenção, de verdade, e até o próximo vídeo. Fico por aqui. Obrigado e até a próxima. Fico por aqui.